. Sessão ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória do dia 25 de setembro de 2006. Declaro aberto os trabalhos da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória do Estado do Paraná relativa ao segundo período do segundo ano desta legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé ouçamos o hino nacional. Música Ouvindo em piranca as margens plácidas, um povo heróico, prato, returbante, E o sol da liberdade e raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu senho, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pra lá atrás da missão, Brasil com um sonho intenso, um raio vívido, De amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, rei sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pavo e do colosso, E o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. E o teu futuro, ó pátria amada, Brasil, ó pátria amada, Brasil. É o teu futuro, ó pátria amada, Brasil, ó pátria amada, Brasil. Em tarde, eternamente, merce esplêntito, Ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, farão da América, Iluminado ao sol do novo mundo, Do que a terra, mais que a vida, Teus insonhos, lindos, campos, tem mais flores, Nossos bosques, tem mais vida, Nossa vida, no teu seio, mais amores, Ó pátria amada, toda a terra, salve e salve, Brasil, que amor eterno seja símbolo, Olá, parou, que os dentas estrelado, Bendigo, verde e ouro desta flâmula, Paz no futuro e glória no passado, Mas, servis da justiça, clava forte, Verás que o filho teu não foge à luta, Nem tem ninguém que adora a própria morte, De terra adorada, Entre outras mil, resto o Brasil, Ó pátria amada, Dos filhos desses sonhos, As mães gentil, Pátria amada, Brasil. Colocamos em discussão e aprovação, A ata da sessão anterior, Os vereadores que aprovam, Permaneçam como estão, A mesma está aprovada, Solicito ao secretário executivo, Para que apanhe as assinaturas dos edis presentes, Validando a mesma. Aprovada a ata, Esta presidência solicita, Ao primeiro secretário vereador César Augusto Bogos, Para que proceda a leitura da matéria constante, Do expediente do dia. Para refletir, Jeremias, capítulo 16, versículo 17, Por que os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos? Não se escondem perante a minha face, Nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Correspondências recebidas, Ofício número 14, 2006, Do Sindicato Servidores Públicos Municipais, Informando que a senhora, Márcia Vick, Renunciou ao cargo de presidente do sindicato, Ficando o senhor, Gilseu Omar Gaertner, Presidindo o referido sindicato. Do vereador Gilmar Jaranchuk, Solicitando dispensa da sessão ordinária, A realizar-se no dia 25 de setembro de 2006, Por motivos particulares. Da Copel, Setor de Assuntos de Meio Ambiente e Fundiários, Encaminhando o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Reservatório da Usina Hidroelétrica, Governador Bento Munhoz, da Rocha Neto. Do vereador Júlia Dilso Pires, Solicitando dispensa da sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2006, Por motivo de doença. Do vereador Sérgio André Coves, Solicitou dispensa da sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2006, Por motivo de viagem à capital do Estado do Paraná. Ofícios do Executivo, Ofício número 1165-2006, Encaminhando o relatório de atividades das secretarias municipais, Autarquia e fundações, Referente ao mês de agosto de 2006. Matéria do Legislativo, Indicações, Número 206-2006, Do vereador Sérgio André Coves, Ao senhor prefeito municipal, Para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade, Providenciar em caráter emergencial, Reparos no calçamento da Rua Santos Dumont, E sinalização adequada de fronte à Escola Municipal Clementina Lona Costa, Onde existe uma lombada sem sinalização e defeitos no calçamento, Trazendo sérios prejuízos aos motoristas e transiundos, Até mesmo correndo o risco de acidentes. Número 207-2006, Do vereador Sérgio André Coves, A alta velocidade, Que vem sendo empregada por alguns condutores de veículos despreparados, Está trazendo apreensão aos munícipes residentes, Na Rua Didi Augusto, E infelizmente, Os bons condutores pagam pelos maus, Portanto, Solicitamos ao senhor prefeito municipal, Para que determine, A imediata construção de uma lombada, No leito desta via pública, Nas proximidades da residência nº 71, Dando esperança aos munícipes da região, De possuir um sistema de segurança, Que possa evitar o abuso de velocidade. Número 208-2006, Do vereador Sérgio André Coves, Ao senhor prefeito municipal, Para que determine, A Secretaria de Obras da Municipalidade, Providenciar reparos nas ruas do bairro São Sebastião, Patrolando e colocando pedra brita. Justificativa, Moradores nos procuram ansiosos, Para que possamos auxiliá-los, Na concretização desta solicitação, Frente ao Executivo, Pois reclamam aos mesmos que estão sendo esquecidos, Quanto à manutenção das vias públicas. Número 209-2006, Do vereador Cordovan Frederico de Mello Jr., Ao senhor prefeito municipal, Para que se digne, Em determinar a Secretaria de Obras, Dar continuidade, Na abertura da rua Domingos Camargo, Hoje, a mesma é sem fim, No bairro São Sebastião, No distrito de São Cristóvão, Providenciando ainda o patrulhamento e revestimento, Com pedra brita, Em toda a sua extensão, Várias casas estão sendo instaladas naquela via pública. A abertura desta via pública solucionará, O grave problema enfrentado pelos moradores, Para chegar às suas residências, Dificultando a entrega de correspondências, Como contas de luz e água, E ainda veículos de mercado, Que tem problemas para a localização de endereços naquele local. Número 210-2006, Do vereador Cordovan Frederico de Mello Jr., Ao senhor prefeito municipal, Para que determine a secretaria competente, Realizar obras, Na rua das Camélias, Esquina com a rua Paulo Frontin, No bairro João Paulo II. Justificativo, A rua das Camélias, É uma grande descida, Ao entroncamento com a rua Paulo Frontin, Forma-se um ângulo entre as pistas, Onde veículos enroscam a parte frontal, Ou a parte traseira, Ao adentrar de uma rua a outra. Deve-se estudar, Uma maneira visando suavizar o entroncamento, Destas duas vias públicas, Uma vez que ali circulam, Inclusive veículos da APAI, Que vão buscar elevar alunos naquela região. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, Esta presidência despacha as indicações Aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada nesta Casa de Lei, Serão despachados às comissões, Para os devidos pareceres. Solicito ao secretário César Augusto Borgos, Para que informe-se a algum dos edis inscritos, Para o uso da palavra no horário do expediente. Sim, senhor presidente, Está escrito o vereador Jair Brunhaco. Com a palavra, Vereador Jair Brunhaco. Para fazer uso da tribuna. Quero comentar, Novos vereadores, Mesa de diretora, Munícipes presentes. O que me traz fazer uso dessa tribuna, Na noite de hoje, É em cumprimento do registro que havia feito, Em sessão anterior, Sobre a não instalação do laboratório de informática, Do coletivo de informática, Do coletivo de informática, Essa história se arrasta a um ano. Quando nós, Para conseguirmos as verbas, Para a aquisição desses computadores, Tivemos os corredores da Assembleia, Palácio do Governo, Fundepar e Secretaria de Educação. Quando conseguimos êxito, E conseguimos que esses computadores fossem adquiridos, Meados de dezembro, Fomos solicitados, E acompanhados por técnicos da área de informática, Estivemos no Parque Castelo Branco, Em Curitiba, Onde a Fundepar possui um depósito, De preparação de equipamentos para o laboratório. Lá nos foi mostrado, Em torno de mil computadores, Empilhados em caixas, Todos eles encaixotados, E mostrando, A qualidade do equipamento, Nessa demonstração, Que estaria vindo, Para o Colégio São Cristóvão, Em União da Vitória. Bom, Nessa data, Nos foi dada a autorização, Para que realizássemos, A abertura de licitação, Com um teto máximo, No valor de R$ 14.800,00. Abrimos a licitação, Achamos até que o valor era, Bem acima, Do valor necessário. Mas, Ordens, Quando tem benefício, Não se discute, Cumpre-se, Para que o colégio, Tenha, Esse retorno. Primeira licitação, Foi anulado, Pela Secretaria de Educação, E Fundepar, Dizendo, Que havia sido formado, Um cartel, E, Não poderia ser realizada, A instalação dos laboratórios. Abrimos a segunda licitação, E a Fundepar, Disse também, De que as empresas, Não tinham garantia, De idoneidade. Fizemos a terceira licitação, Aí, Nenhuma empresa, Mais, Quis participar, Da concorrência. Partimos, Então, Para a lista, Que o governo, Oferecia, Na internet, De empresas, Que poderiam, Se inscrever, Para a licitação. Fizemos, Novamente, Ela, Pela quarta vez. Apresentou-se, Uma empresa vencedora. O dinheiro, Daí, Não era depositado, Na conta. Novamente, Com o apoio, Do Bachir Abbas, Nós estivemos, No gabinete, Do senhor, Reino de Stéfanes, Estivemos, Também, Procurando, Todos os deputados, Anibeli, Alexandre Cury, Pedro, Evo Ilkio, Que são, O grupo do governo, Pedindo, Que eles, Agissem, Junto, Ao governo, Para a liberação, Dessa verba. Bom, Após, Alguns dias, O senhor, Reino de Stéfanes, Nos retornou, Uma ligação, Dizendo, Que uma conversa, Com o senhor, Secretário, Estava sendo depositado, 14 mil e 800 reais, Na conta do colégio. Assim, Aconteceu. Então, Agradecemos, Atitude do senhor, Reino de Stéfanes. Procurei conversar, Também, Com a equipe da Secretaria, Se havia tido, A ação, Por parte de algum deputado, E eu mesmo, Disse que não. Nenhum, Havia, Solicitado, Essa ação. Bom, Após toda essa etapa, Que já veio, Até o momento, Chegou os novos computadores, No colégio. Lá estão, No colégio. No colégio. E aí, Tchau. E ele me disse Dou-te a palavra ao senhor diretor Que instalaremos na próxima semana Não foi instalado Me deixou bastante revoltado Quando alguns dias atrás O professor Saverio Banazeski Que faz a parte de documentação Para esse novo laboratório Recebeu a seguinte resposta Da Fundepar Por que o laboratório Não foi ainda instalado? Por que não nos autorizam Que essa empresa instale Já que é vencedora, tem o dinheiro Está lá os computadores E a resposta Após 5, 10 telefonemas Incidentemente Foi Por questão política Senhor, professor Que não está sendo instalado O laboratório no Colégio São Cristóvão Por isso Volto a registrar novamente Um capital De quase 300 mil reais E ele vale muito mais do que isso Se estivesse sendo utilizado Para os nossos alunos Por que associado a isso Está o cabo ótico De fibra ótica Da Coppel Disponibilizado O qual agiliza E no sistema intranet Permite A qualquer aluno Acessar a qualquer biblioteca Do mundo Por aquele sistema E está lá O dinheiro na conta Os computadores lá O cabo de fibra ótica Instalada O novo curso Pós-médio Iniciado E nada foi feito Na semana que passou Estive novamente Em Curitiba E fez toda a ladainha Nos corredores de novo Fundepar Secretaria de Educação Palácio do Governo Gabinetes e Deputados E nada Portanto Registro novamente E pediria Que se possível Essa Casa de Leis Enviasse documento A Fundepar Ao secretário De Educação Assim como ao chefe Da Fundepar Para que faça A instalação Imediatamente Porque da forma Com que está Não é possível Que Um distrito Como São Cristóvão Um colégio Do Porto de São Cristóvão E somando As duas alunas De segundo grau E duas alunas Do pós-médio Assim como A parte De biblioteca Informatizada Por quê? Porque três terminais Desse instalados Na biblioteca Fazem Com que o nosso aluno Tenha Todo o conhecimento Do mundo Às suas mãos A qualquer segundo A qualquer momento E está sendo privado Os nossos alunos De receber Outros municípios Já instalaram E sabe qual é a questão? Está se discutindo O tipo de cabo Que liga São 25 metros De cabo Que liga Da secretaria Até o laboratório 25 metros E a diferença De custo Desses 25 metros Não chega A 50 reais Se colocar De um tipo Ou do outro Por isso Não se instala Um laboratório Registro aqui Meu voto De protesto A atitude Da Fundepar Da Secretaria De Educação E do Governo De Estado Por quê? Procurei Todas as instâncias Antes De chegar A esse extremo Não fiz uso De meios De comunicação Como rádios E etc Para não caracterizar Oportunismo Político Ou Ato Politiqueiro Mas não dá Para deixar mais Que isso Vá adiante Como o período eleitoral Encerra-se No domingo Começo Daqui Um trabalho Público Para frente Com manifestações E o próximo passo Será Manifestação Pública No centro Da cidade E na Avenida Da Paula Freitas Com os nossos alunos Com cartazes Bandeiras Faixas Porque não é permitido Que computadores Fiquem um ano Na caixa Ultrapassando Saindo novos lançamentos E o aluno Não tem o acesso E a biblioteca É direito de todos É tão bonita A propaganda Na televisão De investimento Na educação Mas ele Não está sendo Realizado de forma correta Não aceito A resposta De que o laboratório Não foi instalado No colégio Gustavo Por motivo político Não consigo acreditar A chefia do núcleo Diz desconhecer tudo Não sabe de nada Pertence também Aquele partido Lá do governo Que não sabe de nada Não viu nada Não conhece ninguém Não lembra nada Faz o mesmo jogo Do senhor presidente Meu muito obrigado Agradecemos a participação Do vereador Jair E Informamos ao vereador Que será encaminhado Aos órgãos governamentais Pertinentes A sua indignação Vereador E tenho certeza É também O pensamento De todos os vereadores Desta casa Não havendo mais inscrições Para o uso da tribuna Passamos ao ar do dia Desta sessão Solicito ao vereador César Augusto Borgos Secretário desta casa de leis Para que faça a leitura Da matéria constante Matéria da ordem do dia Votação única Da redação final Do projeto De decreto Número 1 2006 Dispõe Sobre concessão De título De reconhecimento Ao senhor Otacílio Eustáquio do Amaral Está em discussão Está em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão Está aprovado Votação única Da redação final Do projeto De decreto Número 2 2006 Dispõe Sobre concessão De título De reconhecimento Ao senhor Benedito Abrão Perizou Está em discussão Está em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão Está aprovado O título De concessão De reconhecimento Do senhor Benito Abrão Perizou Votação única Da redação final Do projeto De decreto Número 3 2006 Dispõe Sobre concessão De título De reconhecimento Ao senhor Juvenal Carvalho Rocha Em memória Está em discussão Está em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão Está aprovado Em segunda discussão Em votação Em votação Imediatamente Imediatamente Em votação Senhores vereadores Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão O mesmo Está aprovado Número 254 2006 Do vereador Sérgio Andrecoves A Fundepar E ao secretário Estadual de Educação Solicitamos A imediata autorização E liberação Da obra Para a reconstrução E reparos Do muro Do colégio estadual Lauro Miller Soares Em União da Vitória Onde O projeto protocolado Sobre número 894094 Já aprovado E vistoriado Pelo DECOM Está à espera Apenas desta autorização Justificativa A comunidade estudantil Direção E professores Sentem-se Desprotegidos Quanto à segurança Do colégio Pois os vários pontos Danificados do muro Como falta de telas E buracos Proporciona Aos vândalos E pessoas desocupadas Adentrarem Ao estabelecimento De ensino Para promoverem Algazaros Chegando ao ponto De ameaçarem A integridade física Das pessoas de bem Portanto Esta reconstrução Que já faz parte Do cronograma De obras E está à espera Apenas de uma autorização Ou de uma assinatura Deve ser priorizada Para que Tenhamos No futuro próximo Incidentes graves Com nossa comunidade Estudantil Está em discussão O requerimento Está em votação Os senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão O mesmo está aprovado Número 255-2006 Do vereador Sérgio André Coves Ao senhor prefeito municipal Secretaria municipal De educação Secretaria estadual De educação Para que Viabilize recursos Financeiros Para dar continuidade Ao projeto Centro de atendimento Especializado Para a área auditiva E do centro De atendimento Especializado Na área visual Com sede União da Vitória Junto A escola municipal Vitória Fernandes Projetos estes Que buscam Atender pessoas De nossa cidade E até mesmo Da região Justificativa A manutenção Desses projetos Demanda de recursos Financeiros E a falta Desses recursos Está inviabilizando O aprimoramento Pedagógico A procura Destes centros De atendimento Está aumentando Mas com as dificuldades Financeiras Encontradas Certamente Estas pessoas Não serão atendidas Portanto A urgência De recursos Financeiros Poderá Salvar a manutenção Destes projetos E pessoas Poderão receber O atendimento Necessário Anexo Encaminhamos Cópio da minuta Está em discussão O requerimento Está em votação Os senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão Número 256 2006 Do vereador Cordovan Frederico de Mello Júnior Em decorrência Da implantação Do projeto Do estacionamento Regulamentado Do mês de outubro Em nosso município Em face Das inúmeras Reivindicações Já efetivadas Por esta Casa de Leis No que refere-se Aos desníveis Existentes Nas laterais Das vias públicas De nossa cidade Solicitamos Ao senhor prefeito Municipal Para que informe O que segue Primeiro Se houver Prejuízo Aos proprietários De veículos Que for estacionar Devido às depressões Quem será O responsável Segundo Caso Caso não seja Executada Esta obra Terá placa Sinalizando Estacionamento Em mau estado Ou cuidado De pressão Na lateral Justificativo O munícipe Começará a pagar Para estacionar Portanto Deverá haver Condições adequadas Para isso Várias pessoas Buscam informações Junto a nós Vereadores A fim de saber A quem o proprietário De veículo Deve recorrer Caso aconteça Algum dano Ao seu veículo Recorre a prefeitura Municipal Ou a empresa Que se responsabilizará Pela cobrança Do estacionamento Está em discussão O requerimento Está em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão O mesmo está aprovado Número 257 2006 Do vereador Cordovan Frederico de Mello Júnior Ao senhor prefeito Municipal Para que Juntamente com as Secretarias municipais Envolvidas Busque parcerias Com o governo Estadual e Federal E até mesmo Com a iniciativa Privada Objetivando Angariar recursos Financeiros Para possibilitar A construção De um ginásio De esportes Na escola municipal Didio Augusto No bairro Limeira Justificativa A região sul De União da Vitória Está à mercê De um espaço Adequado Para a prática Esportiva Toda escola Obrigatoriamente Deve possuir Professores De educação Física E para que Aulas sejam Ministradas Com base Educacional Deve-se existir Um espaço Próprio Também a comunidade Do bairro Limeira E demais comunidades Da região sul Poderão Usufruir Deste ginásio Principalmente Nos finais De semana Dando opção Para os jovens Buscarem no esporte Uma melhor condição De vida Está em discussão O requerimento Está em votação Os senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão O mesmo está aprovado Número 258 2006 Dos vereadores Cordovan Frederico de Mello Jr. E Altamir Moreira E Altamir Moreira de Castilho Ao senhor prefeito municipal Para que entre em contato Com a Sanepar Afim de que Juntos Possam elaborar Projeto Afim de viabilizar Em todo o trajeto Do eixo De desenvolvimento Que está Sendo construído No distrito De São Cristóvão A instalação De pontos de água E esgoto Nos imóveis Não edificados Justificativa Trata-se de evitar Que Num futuro Bem próximo A camada asfáltica Seja danificada Com a necessidade De instalação De água e esgoto Com o projeto Visando deixar Os pontos Já espera Da conexão Certamente Não visualizaremos Novos estragos Tanto servirá Para baratear Custos Para Sanepar Quanto Evitará Preocupação Para o Executivo Municipal Está em discussão Com a palavra O vereador Marco Antônio Calcio Senhor presidente Senhores vereadores Munícipes Presentes Concordo plenamente Com o requerimento Do vereador Cordova E do vereador Altamir E também logo A frente Tem um requerimento Do vereador Jair Brunhar O que é preocupante É que já se passou Seis meses E nós não renovamos O contrato Com a Sanepar A Sanepar Ela não vai querer Fazer essas obras Porque ela não tem O contrato E você entrando Em sites Da empresa Da Sanepar E jornais De Nível de Estado do Paraná O nosso O nosso município A nossa região Já perdeu Três milhões De reais Em termos De Investimento Para o município Eu acho Que os dois Requerimentos São viáveis Só que nós Temos que acelerar Ou assinar O contrato Com a empresa Ou faz uma nova Licitação Para o município Da União da Vitória Porque nós Jamais Poderemos perder Três milhões De reais Em investimento Em saneamento Muitos municípios E eu tenho Acompanhado isso Estão Assinando o contrato O que Aquelas Que nós pedimos Todas aquelas Obrigatoriedades Nós temos que rever Também Só que nós Não podemos Perder Em União da Vitória E região Mais de Três milhões Porque a empresa Ela não vai Fazer A abertura De redes Ou esgoto Se não tiver Esse Contrato E União da Vitória Hoje Nós só temos 22% Das nossas Casas Tem o esgoto Tratado Então é muito pouco Para uma região Centenária E de 50 mil Habitais Então nós precisamos Rever Urgentemente Esse contrato Mas Só a favor Dos dois Requerimentos A palavra Vereador Altamir Maria do Castilho Senhor presidente Senhores vereadores Quero dizer que Em 94 Ou 95 Não estou bem lembrado Foi feito O asfalto Da Papajum 23 E da Wilson Alves Naquele momento Eu entrei Com requerimento Desse tipo Vereador Corovan E senhores vereadores Pedindo para a Sanepar Adequar Todas Vamos dizer Todas as passagens De água Que teria que fazer Deixando as esperas Para que não precisasse Mais depois Quebrar o asfalto A Sanepar Teve a petulância Na época De dizer que Eles não tinham obrigação Que era a prefeitura Mas que Dias depois De o asfalto ter sido feito Começou a quebrar o asfalto Papajum 23 Virou um verdadeiro Coxa de retalho E a Wilson Alves A mesma coisa Então nesse momento Vereadores Senhores vereadores Vereador Corovan Que fez o requerimento Comigo Quer dizer Não devemos deixar barato Porque vai acontecer A mesma coisa Essa rua Iucos Correia É uma rua Que tem casa Até lá em cima No Alto São Braço Desde baixo Até lá em cima Se não fizer adequação Vai virar uma coxa de retalho E não adianta depois Depois vir aqui Outras pessoas Outras autoridades Ou mesmo moradores Reclamar Que vão ter que cortar A prefeitura Vai ter que autorizar Então o momento É agora Não foi feita A pista ainda De asfalto Tem que fazer agora Cortar tudo Que tiver Por baixo Na sua base Para não precisar Amanhã e depois Estragar tudo Que está feito Palavra do vereador Jair Brunhado Eu reforço as palavras Dos dois vereadores Que me antecederam E também Sobre esse requerimento Colocado E a posição Da Sanepar O senhor vereador Castilho Nós somos De um bairro Aonde Sabemos que A Copel Não nos respeita A Sanepar Não nos respeita O Bento Munhoz É o Que há 25 anos Está sendo roubado Pela Sanepar Roubado Pela Sanepar Reforço Porque já respondo Um processo por isso E vou continuar respondendo E não vou baixar O meu volume De falar isso Porque Há 25 anos Cobram a taxa de esgoto lá E não se pronunciaram Para a renovação Do contrato Nada Esse pedido aqui Nesse trecho de rua Lá no San Sebastião Está dentro Também As solicitações Porque Tudo ao redor Tem residências Ali por ser uma região Onde as pessoas São de menos poder aquisitivo Não fizeram A ligação de água Nesse trecho É uma meia quadra Uma quadra Ali nesse pedaço E eles querem Que o morador Pague Por essa extensão De rede O qual Não é justo Que o morador Pague Também Porque Ali já é um local Que tem que ter Toda a estrutura Também Não é justo Que ele pague Porque a Sanepar Que vai receber O dinheiro Após Esse sistema Também Não há nada Até o momento E tenho certeza Vereador Castilho E vereador Marco Antônio Carlos Que a Sanepar Não vai fazer os cortes Nesse novo asfalto Que vai sair Assim como já não fez Na região do Bom Jesus E esse traçado Que está indo Em direção A São Sebastião Tem inúmeros terrenos Baldios Inúmeros Digamos que Podemos colocar aí Que 60% De terrenos Naquela área Ainda precisa De ligações E vai ficar Um acosto de retalho A hora que está lá Começa a construção De casas Que isso atrai Por causa do asfalto E cada semana Será 5 ou 6 cortes No asfalto Então nós temos que Pressionar um pouquinho mais Mas A Sanepar Tem sido Totalmente incoerente Indisplicente Faltando com respeito Com essa casa de leis Faltando com A administração municipal E principalmente Com o povo Da nossa região da Vitória Porque não apresenta Plano nenhum Para a nova fonte De captação de água Porque Volto a frisar Sempre digo Que a União da Vitória Está sendo padrasto Do povo De União da Vitória Por quê? Porque nós estamos Sobre o melhor Lençol De água Do mundo Maior aquífero Do mundo E nós Estamos bebendo O esgoto Do Rio Guaçu Padrasto Por quê? Porque vamos Exportar água Para o mundo Do aquífero Guarani E nós Bebemos o esgoto Desde Curitiba Até a União da Vitória Não apenas o esgoto Mas sim O resíduo industrial Da agricultura Tudo Que vem Que o rio Se torna Turvo De tanta sujeira E é essa água Que o povo Está bebendo É esse tratamento Padrasto Está dando a laranja podre Para os filhos Que é a água do Rio Azul E dando a laranja bonita De primeira qualidade Que está se vendendo aí E futuramente Será o comércio Da água Tão quanto o petróleo É hoje Em outros países Nós estamos Sobre o maior lençol E a Sanepar Poderia sim Por que? Visitei cidades Maiores do Rio De União da Vitória Onde toda a água Da cidade É captada Por pós-sertandesianos E também Todo o sistema De tratamento Coleta E esgoto E água É feito Pela prefeitura É municipalizado Através De uma autarquia Portanto Não é tão impossível Assim É complicado Dá trabalho Mas não é impossível Se outros municípios Já tem esse modelo Dando certo União da Vitória Poderá tê-lo sim Não é justo Que bebamos O lixo De outras cidades E o esgoto Enquanto que outros Terão acesso Ao nosso Arquífero Guarani Muito obrigado Sr. Presidente A palavra do Cordova Frederico de Mello Sr. Presidente Nobres colegas O requerimento Nesses modos Há um ano atrás Quase Eu já havia feito Para Sanepar E para Copel Inclusive E nenhum Desses dois órgãos Deu o retorno Simplesmente Não deram a resposta Ignoraram O que Me deixa Bastante triste E a gente estranha Bastante Porque outras cidades Do Paraná Guarapava Pato Branco Francisco Beltrão E entre outras No norte do Paraná Qualquer lugar Onde que se coloca Asfalto Primeiro a Sanepar E a Copel Eles fazem o que Tem que fazer Em todas Já cansei De ir nessas cidades Porque eu tenho o costume Que quando estou em jogos Alguma coisa Coloco meu calção Vou correr Então vejo Nesses locais Onde que fazem Estão lá Está o morro Está todos os lotes Já divididos Está o asfalto Mas todos tem pontos Então eles realmente Eles desprezam A nossa cidade Então eu acho Que mais com veemência A gente deveria cobrar Isso da Sanepar E da Copel Para que não ocorra Porque nós teremos Problemas Como colocou O vereador Altamir Daqui a um tempo Vão estar cortando O asfalto E os problemas Retornarão Com certeza Na sequência Como o Jair Colocou Bastante Terrenos vagos Onde que vão ser construídos Porque se o eixo De desenvolvimento É para aquele lado Já deveria ter O planejamento Junto com a Sanepar O governo do estado Cobrando a Sanepar Esse posicionamento Porque senão Nós estamos gastando Duas vezes Com certeza Então por isso O requerimento E nós devemos cobrar Realmente desses órgãos Com mais veemência Com mais Constância deles Para que eles Realmente se conscientizem Que nós somos Uma cidade Centenária já E é onde que eles Têm que ter um pouco Mais de respeito Conosco Passa-presidente Ao vereador César Augusto Bogos Para que possa me referir A respeito Desse requerimento O requerimento Feito pelos vereadores Altamir Castilho E o vereador Corovã É extremamente Importante E dito aqui O pronunciamento Do vereador Marco Antônio Caos Também do Jair Já na Já na Legislatura Passada Nós Na área Do Parque Nascer Das Vitórias No bairro São Sebastião Existe um abaixo Assinado Com assinatura De 34 famílias De onde nós Já tínhamos Todo o material Segundo Na época O chefe Da Sanepar Aqui era o Jair Giraldi Todo o material Estava aqui E ficou Pendente Esses trabalhos E talvez até Em função Da assinatura Desse contrato Então São serviços Que precisam Ser realizados Antes de passar Realmente o asfalto Porque vai Ser um Verdadeiro Caos Principalmente Naquela região Da Avenida Da Francisco Caos E naquele acesso Até A Capimar Entre Outros Aqui no Bom Jesus Enfim Todos os lugares Que já foram feitos Porque a verdade É que realmente Isso vai atrair Os proprietários A fazerem A construírem E os problemas Eles vão surgir É uma questão Tenho certeza Que o próprio plano Diretor Poderá estar inserido Essa questão A questão do planejamento Que os vereadores Sabem que se Um Um Determinado Loteamento Hoje Tiver as suas exigências Já com os planos De energia elétrica É Rede de água Luz Enfim Tudo isso E até mesmo O saneamento básico Esse tipo De problema Não Não estaria Aí Não iria ocorrer No futuro Então realmente A preocupação Dos senhores vereadores Ela é pertinente Era isso Senhores vereadores Retorno à presidência Vereador Fernando Bordo Assumo à presidência Peço Peço ao Ao vereador Que continue Com a hora do dia Número 259 2006 Do vereador Jair Brunhago A Sanepar Para que proceda A extensão Na rede de água Tratada Na rua Expedicionário Ivo Estroze No distrito De São Cristóvão Onde a proprietária Do imóvel Número 361 Quer ligar a água Em sua residência Estendendo-se Até a esquina Com a rua Onofre Baninski Justificativo Não há rede de água No local E recebemos Constantes pedidos Para que esta Seja instalada Pois os moradores Daquele trecho De rua Sofrem Por terem Este benefício Público Em suas residências Em anexo Croqui Do local Onde está situada A residência Da senhora Ariane Do Rocio Calisto Eu posso Peço Perdão Seus vereadores Eu vou colocar Em discussão O requerimento anterior Em votação Aliás Após todas as discussões Que houveram Está em votação O requerimento De número 258 2006 Senhores vereadores Que aprovam Permaneça como estão Mesmo está aprovado Está em discussão O requerimento 259 2006 Do vereador Jair Bunhal Está em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça como estão Mesmo está aprovado Moções Número 88 2006 Dos vereadores Fernando Borner Otamir Moreira De Castilho Jair Brunhago E Júlio Dius Pires Voto de parabéns E congratulações Associação dos Servidores Públicos Municipais Pela realização Da brilhante festa De abertura De temporada Realizada Em data De 23 de setembro De 2006 Onde Os servidores Compareceram Maciçamente Em sua sede Campestre Participando De um almoço Desfrutando Desfrutando De momentos Agradáveis Juntamente Com seus Familiares Ofício A diretoria Da associação Extensivo Aos funcionários Dizendo Da inserção Desta moção Em ata Dos trabalhos Desta casa De leis Eu solicito Que com a anuência De todos os vereadores Seja incluso O nome De todos os vereadores Nesta moção Está em discussão Está em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça como estão O mesmo está aprovado Número 89 2006 Do vereador Fernando Boer Um voto De aplausos Parabenizando O jovem Tiago Gross Claus Pela conquista Da medalha De ouro Na modalidade De tênis De mesa Dos Dez primeiros jogos Joguinhos Abertos De Santa Catarina Fase estadual Realizada Na cidade De Criciúma Entre os dias 15 a 22 De setembro De 2006 Parabenizamos Ainda Por sua convocação Para representar O estado De Santa Catarina No campeonato brasileiro A realizar-se No mês de outubro Em Brasília Está em discussão Está em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão Mesmo está aprovado Fim da ordem do dia Senhor presidente Pois não Eu gostaria Senhor presidente E novos vereadores Contando com o apoio De todos os companheiros Vereadores Fazer uma moção De aplauso Ao Diretório Acadêmico Doutor Alvir Rosenberg Da FACE Na verdade Vendo essa juventude Maravilhosa Que realmente Tomará conta Do nosso município Por certo E toda a região No aspecto cultural Político E econômico É bom destacar o trabalho Exercido Pela liderança Está toda a disposição Pode entrar em contato Com o diretório Eu acho que é realmente importante E fazer Nós todos Vereadores Que realmente A gente mais Façamos a cobrança Para que esse diretório Realmente Possa atender Um número maior De alunos De toda a nossa cidade Além disso Tanto esse diretório Tanto esse diretório Fim da hora Na noite de hoje A qual Fiz esse pronunciamento Anteriormente Na tribuna Exatamente Buscando E recebemos o apoio Desse poder legislativo No intento De termos O nosso laboratório De informática Instalado Exatamente Por vermos De que não podemos Ficar lá Com aquele equipamento Engachotado E principalmente O que é pior Do que o valor Que está lá Vocês alunos De segundo grau De pós-médio Terem privado O direito De ter acesso Ao conhecimento Há poucos dias atrás União da Vitória Teve um momento Muito feliz Com o trabalho Do prefeito Zimbacni Com o trabalho Do Jairo Clivate Diretor da FACE Aonde conseguiram Transformar a FACE Num centro universitário Isto fará com que Um projeto de lei Venha a essa Casa de Leis Convertendo Bolsas de estudo Para os acadêmicos Que lá estudam E vocês que irão Fazer os vestibulares À frente Porque muitos Dos nossos alunos Nos procuram E dizem Olha, eu até quero Fazer o vestibular Quero fazer uma faculdade Mas não tenho como pagar E agora Com esse ato Do prefeito Da administração Municipal Os nossos alunos Terão esse acesso Também Ressaltar A ação Do Grêmio Estudantil E da APM Nas atividades Escolares Assim como O senhor Gilberto Brites Mencionou Do diretório acadêmico Que nada mais é Do que o Grêmio Estudantil A nível de escola De segundo grau É o momento De exercitar A cidadania A democracia E dentro desses movimentos Que surgem Bons líderes E verdadeiros políticos Políticos Que na escola Hoje Tem uma lição E o qual Nós Temos que tirar Nesse momento Cada um A nossa opinião Um ponto de vista Pelo momento Crítico Que a política Do Brasil Atravessa É o pior momento Da história Do Brasil Em termos De corrupção Pública Nunca tivemos Tanto roubo Tanto desvio De dinheiro público Tanta desmoralização Não adianta O senhor presidente Que diz Que não sabe nada Não viu nada Não conhece nada E simplesmente Nega tudo É impossível Que uma pessoa Que não sabe nada Desconhece tudo Não vê nada Seja o presidente De um país E um país Que se tornou De desmandos De pessoas Que passam a agir De livre arbítrio Surgem movimentos Como o MLST Que é o movimento De proteção De apoio E sem terra Assim como o MST A via campesina Que invade Quebra Depreda E não responde judicialmente Surgem movimentos Que eu acredito Ser bancado Por este partido político Como é o PCC Na região de São Paulo Porque atua Com mais força lá E por ação política E o ministro Da justiça Senhor Tomás Bastos Não é o ministro Da justiça Do Brasil Ele é O ministro Do PT Ele faz Defesa partidária Nos membros Envolvidos Nas corrupções Se vocês Acompanharam Ultimamente Perceberam Que não se divulga Mais nada Do que se levanta De que a polícia Federal Está coadunada Com o sistema Partidário Deste governo E que nós temos A responsabilidade De pensar bem Uso aqui Desse momento Da palavra Para alertar Os nossos jovens Sobre O caminho Que o país toma Um país Aonde O dólar Vem desvalorizando O real Supervalorizado E o juro Mais alto Do mundo E os impostos Mais altos Do mundo Está no Brasil Governo Que aumentou Em 3% No geral Os impostos Do Brasil Foi o presidente Que mais elevou Impostos Na história Do Brasil O atual Presidente Isto está fazendo Com que As empresas Produzam O seu material Fique estocado E não consiga Vender Para ninguém Isto está acontecendo Com o compensado Com a madeira Com os móveis Com o frango Com a carne Suína Bovina Assim como A nossa agricultura Vai a bancarrota A soja O milho Enfim Os preços Não tem mais condições O que é pior Nunca Se policiou Ter consciência E eu Espero que o povo Brasileiro No próximo domingo Não dê O resultado Que a Globo Quer Porque aquilo lá Que hoje nós vemos Nas pesquisas É da Globo Porque não Porque não há como Se entender Assim como Nós percebemos Quando por vez Do plebiscito Desarmamento E que a Globo Porque o PT Queria Que desse o desarmamento Dava Que seria Contrário E as urnas Provaram Não Esperamos Que nesse final De semana Próximo O povo brasileiro Tenha inteligência E dê um basta Nessa Veia desatada Que está fazendo Com que o Brasil Sangre Até o fim Seremos Pior do que Cuba Seremos Um sistema Como outros países Vizinhos nossos Aonde A desordem Pera O presidente Também não sabia Que o seu Companheiro E colega Da Bolívia Ia tomar Petrobras Não aceito Essa desculpa Precisamos De um presidente Inteligente Por que? Ele se rodeou Diz que Alibaba Tinha 40 O Lula Tem mais de 100 E tudo Ele não sabe Coisa fácil Dinheiro Na cueca Na meia Na mala No hotel Agora por último Apareceu Uma foto Esses dias Na TV Paranaense Onde havia 38 elementos Dentro de um avião Os 38 Envolvidos 100% Deles Nas corrupções E o Lula Não sabia Só o Lula Que está livre Ele também não sabia Que a telemarca Do filho dele Recebeu 5 milhões Do governo Coisa pouca 5 milhões Também Coisa fácil De juntar 1 milhão E 700 mil Para agora Ir lá Comprar um dossiê Contra Que na verdade Era para atingir O partido Do outro Não apenas Governador de São Paulo E sim O que a senhora É uma revolução Em nível De partido Fazendo esse movimento Agora Mas eu espero E confio No nosso povo brasileiro E principalmente Na classe estudantil Nesta virada Porque caso contrário Nós Vereadores Professores Temos uma certa Garantia Já com o tempo De emprego De trabalho Me preocupo Aos jovens Que precisam Ingressar Nesse estado de trabalho União da Vitória O senhor Brites É contador E bastante Foi prefeito Vereador Pode nos ajudar Nisso União da Vitória Nunca Fechou tanta Empresa Quanto nos Últimos Três anos Não apenas União da Vitória Isso acontece No Paraná Isso acontece No Brasil inteiro Os agricultores Hoje Irão plantar O alquer de soja Com uma margem De lucro De 157 reais Por alquer Menos de meio Salário mínimo Por alquer Ainda correndo risco De intempérias Enfim E tem que amargar Sobre ele IAP IBAMA Polícia Florestal Direto E é o que mais tem Na nossa região E pelo Brasil Não em Rondônia Não no Mato Grosso Não no Pará Onde lá sim Está tendo problemas Portanto Faço essa colocação Esse desabafo Na certeza De que o nosso povo brasileiro União da Vitória Está na frente As pesquisas mostram Que o povo União da Vitória Assim como Na região sul Mas principalmente União da Vitória É um dos Pessoas E povos Mais inteligentes Sabe por quê? Porque aqui O partido Do governo O partido Da corrupção Perde Perde feio Perde Muito feio Graças a Deus Por quê? Porque caso contrário Esse partido Eu acho que a maioria Do pessoal lembra Nós os vereadores também Eram os paladinos Da justiça Eram aqueles Que diziam Que todo mundo Era ladrão Todo mundo Era corrupto Agora nós entendemos Por quê? Porque eles avaliavam Os outros Por eles Bastou dar o poder E está aí E o senhor Lula Vem as meias de comunicação E diz o seguinte Que nunca A polícia federal Prendeu tanto Pudera Agora tem que prender Mesmo Se eles foram para o poder Vai ter que prender Duas mil apreensões Se for para prender Todos do PT Que estão roubando Vai para 50 mil Porque eles estão lá Foram com tão Descaramento ao pote Que nós não sabemos mais É bonito ser ladrão Já no Brasil É bonito Ninguém devolveu um centavo O Lula nem lembra mais Do Zé Dirceu Do Genuíno Do Palocci Eu não lembro o nome Do outro lá Que era o cabeça De todos lá Do dinheiro O Delúvio O Soares Tinha não Tem um lá Que tinha todo o dinheiro E o PT É o Silvinho Do PT Para envergonhar A minha classe É professor Sem vergonha Deviam Mais De 120 milhões Há 4 meses atrás Era a dívida Do PT 120 milhões Hoje Eles tem 1 milhão e 700 Na mão Para comprar Docier Roubaram Da onda Essas sem vergonhas Os que se diziam Paladinho da justiça Chamavam todo mundo De ladrão É porque mediam Os outros Por si próprio Provaram isso Meu muito obrigado Desculpa pelo desabafo Com a palavra Vereador Altamir Moreira de Castilho Senhor presidente Eu recebi Uma resposta De um requerimento Que foi feito Para Brasil Telecom Eles me respondem Que no endereço citado De acordo com As normas Da Brasil Telecom Não vão instalar O telefone A inteligência Da pessoa Que me respondeu Esse gerente comercial Irapuan Vieira de Assis É uma coisa estrondosa Quer dizer por que Quando eu pedi Um telefone público Na frente do Novo Mercado Glória Os clientes Do Mercado Glória Não moram Tudo na frente Do mercado Eles vão Da cidade inteira Comprar E eles tem Uma norma De ter aproximadamente De 100 a 200 Usuários de telefone Nas imediações Só que os usuários Do telefone Para o mercado Eles vêm de fora Comprar Então não tem Um telefone na frente Quando vem Usa o telefone Quer dizer que A Brasil Telecom Também Usa de descaso Com União da Vitória Porque quando Foi instalada A Brasil Telecom Começou a se instalar No Paraná Na mesma praça Na praça Flareço Eles chegaram A instalar Seis Telefone E dias depois Cada semana Vinha lá Levava um Levava mais um Levava mais um E hoje Deixaram um A 200 metros Longe Agora quando eu peço Um telefone Na frente do mercado Onde foi criado 150 metros Longe De onde eles Instalaram Muitos motoristas Eles não estacionam Dentro daquela faixa Justamente por causa Da depressão Então que a polícia Militar Também fosse alertada Porque se ganhar A multa Também É devido A esse problema Então é só Uma questão Talvez de tempo Mas eu acredito Que não vai sair Até o dia 2 Não serão feitos Esses reparos Então só que Realmente se acontecer Alguma coisa A polícia Pode ir lá Ou quem E multar Então que também Não aconteça O prejuízo Para o cidadão Entre outros Que podem acontecer Então a preocupação Essa não foi Uma preocupação Minha pessoal Mas de algumas pessoas Que estavam conversando Sobre isso E pediram Para que houvesse Que se perguntasse Sobre esse problema O problema é evidente Então que seja feita Logo essa recuperação Da camada Que todos esperam Acredito que vai ser Porque isso aqui Faz há muito tempo Alguns proprietários Fizeram a recuperação Por conta própria E outros não Então eu acredito Que isso daí vai ser Mas também não vai ser A curto prazo A médio prazo Acredito Perfeitamente Então eu acredito Que isso será resolvido A contento De todos os munícipes De União da Vitória E o vereador Castilho Se referia a Brasil Telecom Na semana passada Na última segunda-feira Todos os vereadores Se manifestaram Referentes também A Brasil Telecom E nesse retorno Que o vereador recebeu Pelo menos tem Alguém que assina O documento Tem um nome Porque na maioria Dos protocolos Da Brasil Telecom Nem nome De responsável Não tem Tem um número De telefone Que você pode Ficar duas horas E você não vai conseguir Falar absolutamente Com ninguém A não ser Ouvir a musiquinha Da Brasil Telecom Então Eu quero agradecer A presença de todos Pedir desculpa Os senhores vereadores Se a gente cometeu Alguma falha aqui Agradecer também O vereador César Augusto Bogos Que fez aí A primeira secretaria E pedir a Deus aí Que o nosso vereador O vice-presidente Se recupere O mais breve possível Que a informação Que nós tivemos hoje Que ele está internado Mas nada grave E na semana Que vem Dia 2 de outubro Eu quero Torcer Que todos nós Aqui Que a União da Vitória Se sinta Feliz Realmente Com uma grande Vitória Dentro daquilo Que foi o pronunciamento Do vereador Jair Brunhago Nada mais Havendo a tratar Esta presidência Marca a próxima sessão Para o dia 2 de outubro 2006 19 horas E eu agradeço A presença de todos E gostaria De pedir aos senhores vereadores Que se dirigissem Até a sala da presidência Que nós teremos agora Uma reunião Com o pessoal Da Associação dos Engenheiros Do Vale do Iguaçu Obrigado